É, muito bem, mais uma questão aí, ó. Numa partitura musical, figuras rítmicas são símbolos utilizados para representar a duração de cada nota ou acorde. A tabela mostra o nome da figura rítmica, seu símbolo e o tempo de duração relativo. De acordo com a tabela, é correto afirmar que, vamos lá, o tempo de duração da fusa é o dobro do tempo de duração da semicolcheia. Vamos lá, a semicolcheia está aqui e ela dura 1,16 avos. A fusa está aqui, ó, e ela é metade, né? Não é o dobro, é metade, então não é essa, não. O tempo de duração da mínima é metade do tempo de duração da semínima? Vamos lá. A mínima é o dobro da semínima, então não é metade. Com exceção da semibreve, cada figura rítmica representa a metade do tempo de duração da figura dada na linha anterior. Vamos ver, então. Essa daqui, metade de 1, metade de meio, metade de 1 quarto, metade de 1 oitavo, metade de 1 dezesseis avos, metade de 1 trinta e dois avos. Então, todas são metade, não tem exceção nenhuma. Vamos ver aqui, só pode ser, então. Com exceção da semibreve, cada figura rítmica apresenta o dobro do tempo de duração da figura dada na linha anterior. Com exceção da semibreve, cada figura rítmica apresenta o dobro do tempo de duração da figura anterior. Bom, como vimos aí, né? Se a D é correta, a E não pode ser correta, né? Porque está falando exatamente o contrário da D e a D é correta. Muito bem, a única alternativa correta aqui é a D. Resposta D, então. E ficamos por aqui, até a próxima.